Cachoeira, cachoeira, cachoeira de lágrimas, cachoeira, 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 cachoeira de lágrimas, cachoeira. Olha pra mim a bandeira cor vermelha que cintila Sinta a dança dos palhaços que espanta o inimigo No tom da viola de corda abençoada Cachoeira, cachoeira Vou lavar esse lugar com minhas dores e prazeres E levar de oferenda uma flor da cor da rosa Flor da chegada com o cheiro da despedida Tá caindo flor, tá caindo flor Tá caindo flor, tá caindo flor Lá do céu, cá na terra, tá caindo flor Lá do céu, cá na terra, tá caindo flor Tá caindo flor, tá caindo flor Lá da rua de baixo, tá caindo flor Então, a minha viagem em Espanha Eu trabalhava, já tinha vindo pra São Paulo Trabalhava com farmácia aqui E com música sempre, claro E fui diminuindo os anos de farmácia e aumentando os de música A gente já trabalhava só duas horas na farmácia E resolvi fazer uma viagem à Espanha Uma coisa repentina, assim Pedi demissão, peguei o fundo de garantia E fui pra Espanha Deixei a casa que eu morava aqui Foi uma coisa bem... E fiquei algum tempo lá Fui até a Galícia procurar o lugar que meu avô tinha nascido Foi muito bacana Porque era uma aldeia que ninguém conhecia Eu lembro que eu cheguei de avião até Vigo Lá na Galícia Eu perguntava de Leboçã Ninguém sabia me dizer Aí alguém me disse Olha, você pega um ônibus até Pontevedra Cheguei lá Ninguém sabia também de como chegar a Leboçã Aí um taxista me levou Até Leboçã Cheguei lá em uma aldeia Com poucas ruas E eu fui perguntando nas casas Alguém sabe de Benigno Silva? E até que surgiu um gritando lá Olha, nós somos da família dele Veio uma turma me conhecer Foi uma coisa, uma experiência muito forte Fiquei um dia lá A Valsa Maria del Carmen O Elson Fernandes Um grande amigo Violonista, compositor Ele gravou um trabalho que se chama Velho Chico Uma viagem musical Que ele reúne canções em torno do rio Eu gravei nesse disco dele A canção O Ciúme Do Caetano Veloso E o Elson um dia me liga E falou Olha Eu era muito amigo De uma senhora Maria del Carmen E ela sempre me pedia Para musicar os poemas dela Ela era da Argentina Sofreu com a ditadura lá Veio para o Brasil Chegando no Brasil Eu sempre falava para ele musicar E quando ele soube da morte dela Ele fez a melodia Ainda não tinha musicado nenhum poema dela Mas fez uma bela melodia E me mandou E pediu que eu colocasse a letra E foi assim que nasceu A canção Maria del Carmen Vou queimar Do teu poema Junto com teu corpo Pra te acompanhar Feito uma alfonsina Vou jogar no mar Vai voar E escrever no ar Outras palavras Pra te eternizar Como uma coralina Vou poder plantar Vão bailar Enquanto pousam lá no mar Letras e canções vão dançar Uma linda valsa de adeus Uma valsa de chão e de ar Ondas cinzas E carnaval igual ressuscitar Pra que um filho possa valsar com a mão Vão bailar Enquanto pousam lá no mar Letras e canções vão dançar Uma linda valsa de adeus Uma valsa boa de bailar Até o fundo do chão do mar E o poema também Já pode descansar Brilhar em paz Amém Vai voar Vem escrever no ar Outras palavras Pra te eternizar Como uma coralina Vou poder plantar Vão bailar Enquanto pousam lá no mar Letras e canções vão dançar Uma linda valsa de adeus Uma valsa de chão e de ar Ondas cinzas E carnaval igual ressuscitar Pra que um filho possa valsar com a mão Vão bailar Enquanto pousam lá no mar Letras e canções vão dançar Uma linda valsa de adeus Uma dança boa de bailar Até o fundo do chão do mar E o poema também Já pode descansar Brilhar em paz Amém Vou queimar o teu poema Junto com teu corpo Pra te acompanhar Feito uma alfonsina Vou jogar Um amor O que é o nºc me nao? Eu vou jogar Vou jogar O que é o nºc me nao? Então a alfonsina era uma uma poetisa da Argentina que realmente se jogou no mar conheço a canção que a Mercedes Sousa gravou que conta a história da Alfonsina e a Coralina que escreveu um epitaf lindo morta serei árvore serei fronde lindo então o Elson eu lhe contei que é um amigo compositor violonista do Ceará e tocou comigo aqui em São Paulo um tempo antes de ser meus parceiros de composição ele era meu violonista e e é um assim uma pessoa muito muito criativa um talento maravilhoso mudou para Brasília porque não conseguiu muito viver da carreira dele está lá trabalhando dando aulas mas fez um disco lindo que se chama O Velho Chico um disco onde ele ele mostra ele recolhe as canções em torno do Rio São Francisco e pediu para que eu gravasse o ciúme do Caetano nesse CD dele um CD muito bonito tem as pinturas do irmão dele que acompanhou essa essa caminhada vamos que se chama O Velho Chico e se chama O Velho Chico tudo esvarra embriagado do céu e se chama O Velho Chico